A Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira, deslocou até o bairro Berta com a finalidade de verificar um possível local de estocagem de entorpecentes e armas de fogo. Já de posse das informações, realizamos a operação no local, operação esta coordenada pelo sargento Tureta. Ali, já nas imediações, colocamos o nosso efetivo para proceder buscas no local e, em dado momento, mais uma vez, o Cabo Gilton enviou a uma área difícil acesso, a área de pedras e corredeias de água, localizou barras de maconha e uma árvore de fogo. Temos aqui também a qualificação da pessoa que supostamente teria condicionado no local esse material. A ocorrência será feita e apresentada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão.